E aí, Sun aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, hoje vai ser SunBerry estrondando o decklist de inscritos, quarta edição, parte 2. Eu fiz a parte 1 antes de ontem, acabou que eu não pus trazer essa parte 2 ontem, mas enfim, tô trazendo aqui pra vocês, tá certo? Eu já tô fazendo isso aqui em live stream, vocês não tão vendo o chat porque minha configuração aí da minha borda não permite chat, mas enfim. Se você tiver interesse em participar, as streams acontecem 7 horas e eu começo 7h20. Então, beleza? Lembrando que essas são decklists que eu vou estar falando mal, ou seja, se você é uma pessoa sensível, você não devia ter mandado a decklist, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo do Pedro, né? Que a gente parou ontem atrás, né? Ontem na do Hiroki do João. Shadow que montei com cartas que tenho, mas qualquer coisa eu volto pro Shadow Invoked. Ok. Tá, tipo, tudo torto. Tá tudo torto. Tá tudo torto. Ok. Tem 3 Wendys, 1 Falco, 2 Hogs, 3 Comatas, um disso, 2 disso. Dois Payasso, um Payasso que vem Special. Dois Matemáticos. Cara, por que você tá usando 3 Matemáticos? Oh, meu Deus, ele tá usando BLS. Ok, detalhe. Você nunca deve usar a Luri em Shadow. A Luri é uma carta horrível em Shadow. Pois é, eu sempre achei e sempre vou continuar achando a Luri uma carta horrível em Shadow. O problema da Luri é que ela vai te deixar em situação ruim e você tem uma quantidade muito pequena de Dark pra essa Luri. Olha, você tem 3, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 Darks no deck pra 3 Aluri. Ou seja, se tu compra uma Luri, esse Aluri vai te deixar com 7, ou 8 Darks no deck. E você precisa desses Darks. Você precisa muito desses Darks. E a Luri vai te deixar em situação ruim. A Luri vai te deixar em situação ruim e você vai perder o jogo porque você tem que dar aquela Luri pra continuar jogar. E aquela Luri vai te banir uma carta que você precisava pra poder jogar. Então, a Luri é muito ruim nesse deck. Se você tá usando BLS, eu não gosto de BLS porque é uma carta bem merda. 3 Perpoli, tá certo. Eu usaria 3 Ash com a maior certeza desse mundo. Essa carta que é interessante. Eu não digo que ela é uma completa merda porque ela busca um flip e descarta um flip. Então, ela é bacana. Ela não é ruim, essa carta não é ruim. E aí, tipo, bota o terceiro matemático, bota o terceiro Ash, tira essas Alures e tira esse BLS e bota outra coisa. Mas eu quero, talvez, Nibiros. Porque você precisa de Starters e os matemáticos, e assim como o Armageddon, são teus Starters. E a Luri é horrível. Sobre o Extra... É... 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 Talvez se você quiser usar o alvo de... O alvo de... Qual o nome? O alvo de... Aquele Guinister lá. É bem melhor. Bele? Bele. Próximo, Salomon Grace. Tô sem grana no momento pra Sainets. E o Sainet é algo local que eu não coloquei daqui a list. Não coloquei nada aqui a list. As 100 traps só tem essas aqui. Essas agora. E eu já sei que o Flow é ruim. O Casio Fall é ruim. Mas não tem uma Sainet aí. Tô começando a caçar os gatos. Ok. Ele disse que não tem dinheiro pra Sainets. E o Sainet já pode se considerar. Ok. Três Ash, três Crows, três Verde, três Buferro, duas Belly, duas Ogres. Três Debugs. Ah, isso... Dois Meisters. É, a The Clist tá redonda, cara. Ele só trocou o lugar do Sainet com o Extra, né? É... Certo. Eu, com certeza, usaria um Alvaramax aqui. Tentaria encaixar o Alvaramax. Porque o Alvaramax é absurdo nesse deck. É muito idiota o Alvaramax. Mas, cara, pra The Clist que não tá usando Sainet, tá ótimo. Tipo, tá bem redondo. Você tá usando muita Handstrap, na minha opinião. Isso poderia virar outras cartas. Tipo... Ah, o Will. Até certo ponto, eu acho que o Will seria interessante. É que eu sou um cara que eu gosto muito é o Will. Mas... É um detalhe. A The Clist tá boa. Pra quem não tem Sainet, a The Clist tá boa. E, tipo, o Fall não é ruim. Ele não é um cocô. Ah, ele é... Bonzinho. É um negócio que você precisa comprar ele nesse deck. Ou dar círculo nele. Mas, quando você tem essas opções de você poder buscar o Fall, o Fall te ajuda bastante. Sem contar que você pode dar... Se você tiver um Fall com o Greve, você pode dar um mal-Fall, efeito Fall. Volta o Fall. O Fall é especial. Você faz um Exceed, uma Bagusca. E você pode segurar o jogo pra você, às vezes. Se você é abresicado. Então... O Fall não é ruim. Eu gosto dele. Mas, tirando isso, a The Clist tá ok. Não tem muita coisa pra comentar, não. Só, realmente, sei lá, o Avramax, que podia estar aqui. Rocket. Apenas cartas que não tem... Que não tem... Apenas cartas que tem. Eu não quero vender meus órgãos pra comprar cartinhas. Caras que sei que tem muita coisa faltando, mas... Mas, a escolha em quanto. Ah, o Mendeck. Tá ok. Tá ok, o Mendeck. Eu acho que, talvez, Cosmic, Ciclone seria bom. Tiraria essa Dragon Mirro, com certeza. Tiraria essa Varice. Que o Mendeck, você não precisa de Varice. Ah, botaria 2, Cosmic, Ciclone, talvez. O Extra... Não tá ok. E o Sedge... Eu vou desconsiderar o Sedge. Mas, tá ok, cara. Sei lá. Tá... Tá ok. Não é Clicio ok. Só... Tipo, só não usaria Dragon Mirro. Não usaria... Essa Varice aqui, que você não precisa. Mas, de resto... Tá aceitável. Tá ruim, não. Eu não sei o que esse carinha faz. Mas, se eu não lembro, ele é meio ruimzinho. Enfim, troca essas cartas pro Cosmic. Ah, não, 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 não. Lembrei de uma coisa que você não tá usando. Você não tá usando o Homulus. Você tem que usar o Homulus nesse deck. O Homulus. Que é o Link Dragonite. Porque ele te busca a Ravine. E a Ravine te busca um dragão pro teu Grave. Então... Pois é. Dê uma olhada na engine de Homulus, que vale a pena. Belê? Belê. Próximo. Paleolair. Paleolair. Beleza. Bom, eu amo esse deck e acho que fica legal com... Ah, meu Deus. Bom, eu amo esse deck e acho que fica legal com as Pelozoics fazendo Rank 2. E fazendo o bicho do deck. Sensate porque eu tô sem ideia pra do que pôr. Por que tem um Juragueiro aqui? Essa aqui é a Lilith Nova, né? Que ela se tributa um bicho do oponente, basicamente. Pra fazer um treco. Mano, por que tu tá usando dois Leof Darkens no deck de Leof Darkens que pede pra tufão? Isso que eu não tô entendendo. Isso realmente é o que eu não tô entendendo. Por que que você tá usando Layer of Darkness, duas Leof Darkens, num deck que... Num deck de Leof Darkens que... A Leof Darkens, se ela for retirada do campo, você perde automaticamente. Isso que eu não... Isso que eu não tô entendendo. Por que? Por que? Não, na real, não vou entender. Por que tipo, duas Leof Darkens só? Tem uma coisa de duas Super Poder. Reckless, ok. Duas Thais só, sendo que Thais é muito bom você abrir com ela nesse deck. A Lilith Nova, se eu não me engano, ela não é boa. Ah, cara... Complicado de te ajudar, cara. Tu não tá usando as Rates corretas. Tem que usar três disso, três disso. Era bom três Super Poders. Pra que Khaled se tu não leva Hand Trap? Sério. Na real, tu não leva Hand Trap. Esse deck não leva Hand Trap. Você não precisa usar Khaled. Você não precisa usar Khaled nesse deck. Porque você não leva Hand Trap. A única Hand Trap que você vai levar uma vez na vida é na Thais. Só. Próximo. Ritual Beast. Eu quero acreditar que o problema não é o Orquétipo, e sim eu. Eu lembro disso. Agora tá... É verdade. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Ah, cara. Quanto tempo que eu não vejo isso. Que você usa o Wind Witch no Ritual Beast e você consegue jogar ainda. Nossa, isso é muito velho. Nossa, isso é velho. Eu lembro disso. Eu cheguei a usar isso alguma vez. E o negócio do Wind Witch é que ele te ajuda bastante. Ele te dá um negate de graça. Faz você não tomar Nibiru. Ele... Como eu falei. É um negate que não faz você tomar Nibiru. E você pode combar ainda de Ritual Beast. Isso é um detalhe bem interessante. Só que, obviamente, eu não usaria... Eu não usaria duas... Essa aqui é a Glass Bell. Você tá me lembrando ela. Glass Bell, Snow Bell, Winter Bell. A bolinha. Eu não usaria duas bolinhas. Eu usaria uma bolinha, tá? Tirando isso... Deixa eu ver aqui. Certo. Tá usando os alvos corretos. Talvez duas Wens. Eu gosto da Wens porque ela é a que traz banido. Por exemplo, a Lara e a Pílica são o que traz do Grave. Normalmente você usa dois. Então, tira uma bolinha e coloca outra Wens. Seria interessante. Tá usando duas M's e três Stits. Stits é uma carta melhor. Tá usando Khaled pra não tomar Hand Trap. Ah... É. É. Tá certo. Não tem... Tem muita coisa a falar aqui, não. Talvez... Ah, trocaria esse aqui pelo Crystal Wing Fast Dragon. O Crystal Wing Fast Dragon... A vantagem dele... Até mesmo do Ignister que tira Spell Trap. O Ignister que tira Spell Trap é muito bacana. Então... É bom. Próximo. Próximo. Mad Scientist. Nice Tats. Sou John Taito vindo do ano 2036 pra dizer que... Ainda não tivemos reprindo dessas cartas ainda. A Cosmo. Cosmo, Cosmo, Cosmo. Beleza. Você usa um One Farming Girl. Mas tipo, você tá usando... Ah, é o Cosmo Granada. Eles usam o Cosmo Granada. O Cosmo Granada é um deck bem antigo, bem interessante. Isso aqui surgiu na época, depois que o... Ah, cara. Quando que isso aqui surgiu? Isso foi no final da vida do Cosmo, antes do Destroyer ser limitado. Que você conseguia descer um Dark Destroyer e dava Slumber no campo. Matava esse Dark Destroyer e o Dark Destroyer trazia um Forerunner. O Forerunner batia a cabeça com o Cajú do cara, que era o Cajú de 2.800. Aí o Forerunner trazia Farm Girl. O Forerunner batia 1.500, buscava Dark Destroyer. Aí dava o Farming Girl, trazia o Dark Destroyer, batia com 3.000, batia 3.300. Isso dava... 7.800, se não me engano. Era. Isso dava 7.800. E tipo, qualquer coisinha a mais se matava o cara. Tá ligado? Então... Era muita pressão que o Cosmo Granada te fazia. Só que detalhe, você não tá usando as cartas corretas do Cosmo Granada. Você tá usando... 2 Slumbers, tem que usar 3 Slumbers. Isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. Eu usaria... O que mais? Eu não usaria essa navezinha aqui. O Delta Shuttle não faz tanta coisa pra você. E tirando isso, acho que realmente só pra... Cara, coloca outro Storm, coloca outra... Coloca outra... Slumber. E tirando isso, tá ok. Não tem muita coisa que comentar não. É interessante até. Poucas pessoas sabiam desse negócio do Cosmo Granada, pra falar a verdade. Bem poucas pessoas mesmo. Deck Red Eyes. São duas imagens, mas são o mesmo deck. Mas jogo que eu vou... Beleza. Eu fiz uma versão mais combo e sem usar a fusão. Não gosto da carta. Tu usa ela e o turno acaba. Não pode levar nada nela e toma muita coisa. É, tá certo. Você realmente... Você toma... Muita... Coisa. E eu não sei usar a engine de Rocket, porque eu senti que tava usando um Rocket piorado. Ok. É o mesmo deck, beleza. 3 Ash, 3 Red Eyes bom. Cara, sendo bem honesto, eu não sei o que metade das casas de Red Eyes fazem. Qual o intuito desse deck? Por que tu tá usando o Striker Dragon sem nenhum campo? Eu não tô entendendo esse deck. Como que isso aqui tá bem montado? Como que isso aqui roda? Parece um deck ruim. Tá usando aquele Red Eyes novo, né? Que é tipo, o alternativo do Red Eyes. Não. Eu não quero comentar isso. Deck de inseto. A intenção é um main full inseto. Ah, esse aqui é Ballpark. Ah, Ballpark. Ballpark é um deck, tipo... Que pegou tops em regionais há uns tempos atrás. O deck não é ruim não, cara. O deck não é ruim não. É interessante até. E esse cara aqui, que é o... Que ele é um moço normal. Dois 20 ataques ali de defesa. De inseto. Ele ajudou bastante. E a lista tá ok. É um deck pra ir segundo. Tu tá usando Retaliate, né? Que é inseto. Que melhorou bastante. Porque tu tem invoked rodando no jogo. Talvez usasse Storms no main deck. Pra tirar Spell Trap. Mas, de resto, cara. Tá interessante. O deck não é ruim não. O Ballpark não é um deck ruim. Não é um deck cocô. Sabe? Legal. Então é um deck list. Se você quiser jogar de um deck legal. Tá aí. O Ballpark. O Ballpark é um deck bem legal. Que é baseado nesse spell de campo aqui. Que esse spell de campo é bem, bem doida. É bem legal também. Ok. World Chalice. É um deck de World Chalice. Esse aqui é pra trazer Vênus. Trazendo os Avarais pra recuperar as Vênus. Que é insano. Avarais nesse deck é tipo um Xabalau, cara. É muito babaca. Porque tu dá Avarais e retorna nas bolinhas, cara. Que é doido, tá ligado? Tu dá tipo um Vênus uns 500 vezes. Tirando isso, talvez... Tirar um ou outro spell dessa aqui. Mas... De resto... É, cara. Tipo, não tá ruim. O Union Carre te ajuda. Porque tu equipa a Eevee, se eu não me engano, né? Tu pode equipar a Eevee Lee. Quer dizer, a Lee. Então, legal. Legal. Nada de comentar. Tá legal a lista. Essa interação aqui é bacana. Só que... O meu detalhe é tipo... Essa... Essa... Lover aqui, na minha opinião, não vale a pena. É só um alvo ou mais. Caso você abra contra os Modify, tá? Então, com certeza, eu tiraria isso aqui pra outra carta. Mas... Tá legal. Aí, por que você não tá usando o Campo do Kaiju? Pra mim, esse deck usava... Ele precisa de Campo de Kaiju pra poder rodar de direito. Campo de Kaiju e Saryuja. Mas, enfim, né? Esse só sou eu. Próximo. PK Syncrotorto. Esse era pra ser um PK normal, mas eu acabei lembrando dos Tuners. Do deck. E o Rafa Brax. E acabei encaixando o DeskBot 001 online no deck. Fora os links e Syncroturbo. As gente treves são que consegui colocar. Side é mais focada em tentar parar da minha CPT Eldritch. Então, tá estranho. Pode mandar bala. Ah, beleza. Ah, ok. Então, é um PK Syncron. Tipo, PK Syncroturbo. É, cara. É... Você esqueceu de colocar os Syncron? Porque, tipo, tá faltando o... As outras cartas, cara. Tá faltando outras cartas aqui. Tá faltando... Por que você tá usando uma Desires? Tá usando Desires... Nisso daqui. Pra não... Você tá usando Desires pra não... Por que você tá usando uma Desires? É tipo... Ah, eu fiz o combo. Vou dar Desires depois, né? Basicamente isso. Hum... Você tá usando um, dois... Tuners. Isso aqui não é Tuner. Cara, tu tá usando dois Tuners em um deck de... De combo Syncron, basicamente. Porque os PK... Convenhamos que os PKs não funcionam direito. É, convenhamos que os PKs não funcionam direito. Mas... Beleza. Vamos supor que você chegue no Xerubini. O que a Xerubini te faz? A Xerubini... Ela pode te enviar... Um... Um clock pra buscar isso aqui. Aí você tem um Link 3 no campo. O que esse Link 3 pode ser? Nada. Porque esse Link 3 não vai ser Tuner. Cara, que bosta, cara. Você precisa abrir com esse bicho. Se você não abrir com esse bicho, você basicamente não faz o melhor combo do jogo atualmente. E você não tá usando... Você não tá usando Teleport. Cara, esse deck precisa de mais Tuners. A ideia é boa. A ideia é boa. Só que o deck precisa de mais Tuners, tá ligado? Assim, não que a ideia seja boa. Dá pra entender a intenção desse deck. Mas... Você precisa de mais Tuners, né, amiguinho? Tuners que vem um especial, tá ligado? Tu precisa de Teleport. No mínimo, Teleport. Tu precisa arrumar esse extra. Colocar as cartas boas de Syncron. Próximo. Mas Jimion, Kaliuga. Não, o cara escreveu em redação. Vou pular em redação. Não quero ler em redação, não. Ok. Mas Jimion é tipo... É tipo... É o termo OCG de Jimion, né? Que massa. Que triste. Que triste. Ok. É um pêndulo 60 cartas. Que não está usando... Que está usando a engine Spellbook de main. Mas não está usando o melhor link de magia em cima do jogo, que é o Spellbook. Está usando Kaliuga para fazer aquela jogada esquisita de Kaliuga. Que não funciona com memos. Porque você não tem Bardiche. Você está usando dois Blue Boys. E uma... Um é disso aqui. Knowledge. Você está usando um PK aleatório. E não está usando a Trap para você fazer Exceed Rank 4. Pois é, miguinho. Eu não posso te ajudar. Tem muita coisa errada nesse extra. Muita coisa errada nesse extra. Quer dizer, nesse main deck também. No main deck não é extra que tem coisa errada. É. Que triste. Tipo, dois Blue Boys e um Spellbook. Não está usando o link Spellbook não. Cara, o maior erro dessa deck list é a falta do link Spellbook. Na real. E tipo, você está usando duas cartas mortas. Esse aqui é uma carta morta, cara. Esse aqui é uma carta morta. Esse aqui não faz nada para você. Esse aqui não faz nada. Esse aqui não faz nada para você. A não ser que você faça o combo e compre ela de alguma forma. Próximo. Próximo. Ok. Dragonity Full Metal Tier Zero. Melhor deck ever. É. Confio que é o melhor deck ever. Confio muito que é o melhor deck ever. Nossa, eu não estou chegando nada. Estou chegando nada. Tá, tem tipo, um Evil Match, um Impermanence, um Miscal, uma Strike, um Adiante, uma... Tem vários Onops. Eu vou descontar esse deck. Dá nem para ver direito. Subterror e Trap Tricks. Eu estou montando esses decks para mim e para o meu irmão. Eu já tenho algumas coisas do físico. Ok, o cara montou dois decks. Então é Trap Tricks e Subterror. Eu vou, assim, é só uma lista. Eu só vou analisar a do Trap Tricks, tá? Mas, assim, por cima do Subterror tá ok. Não tem nada para falar sobre ela. Tá ok. Ok. Ah, Trap Tricks. Hum. Tem que usar três disso aqui. É obrigado você usar três disso. Cara, assim. O negócio é que você está usando algumas Onopsis esquisitas. Como, por exemplo, Wake the Dragon. E essa Chain Holder. Se eu não me engano, essa carta é ruim. Você precisa de Carte de Draw. Tipo, Upstart e Desires. No mínimo, já que você não está usando extravagância. E isso vai te ajudar bastante na consistência. E a Ghost não. Ela não faz nada para você. Tipo, é uma carta que não faz nada. Ela só te dá vida. Isso te ajuda a não segurar o jogo. Porque você vai perder de qualquer forma. Porque o cara vai fazer um bom ressurro de te matar. Mas... Coloca Ashe. Coloca Vader. Coloca algum outro tipo de Chain Strap. Diminui a quantidade de Strap em si. Coloca Desires no restart. É isso que eu posso falar. Para melhorar a sua consistência. Maristas de pobre. Precisa de Borrell Salves. E de outra Anemona. Não tem engine sapo. Tentei bater os OX, mas ficou uma merda. Mesmo usando sapo. A Varice para o Mid Late Game. A Varice para o Mid Late Game. Ou seja, tipo, uma Varice para o Mid Late Game. Um Desires para o Mid Late Game também. Eu aposto. Cara, falta Ashe. Seria bem honesto. Eu não sei o que esse deck faz. Para mim esse é um deck ruim. Esse sempre será um deck ruim. Cara, você está usando Reboot de Man. Reboot e Higek. Não. Reboot e Higek. E uma Judgment. Tem espaço aqui para uma carta. E vou colocar uma Judgment. Para mim esse deck usa três desares de boa. Três desares de boa. Que triste, cara. Que triste. Próximo. Ok. Dark Warrior Buster Blader. Você escreveu meio que é uma reação. Deck listar foram montados por caças que tenho. Deck. Sem final do campo. Tá, um campo grande. Ok. Ok, você montou um Dark Warrior, cara. Esse aqui é um deck de Yu-Gi-Oh! Pro. Você montou um deck de Yu-Gi-Oh! Pro. Pronto. Ok, esse aqui é um deck de Yu-Gi-Oh! Pro. O cara está usando o Power to Dragon, cara. O Power to Dragon é a foto estampada de deck de Yu-Gi-Oh! Pro, meu irmão. É a foto. Mesmo que está vendo deck de Yu-Gi-Oh! Pro é essa carta. Próximo. Thunder Syncron. Ah, ok. Eu vi essa lista. Eu achei interessante. Eu achei bacana. Só que... A sua grande intenção aqui é fazer o Zouki, né? Pelo que eu vi. E você pode fazer isso. Mas assim como você... Assim como você pode fazer o combo de Syncron Normal. O Thunder, ele tem espaço pra isso. Pra você usar o combo de Jet Syncron. Porque você não tem slot pra normal suma em si. Então... Custa nada você dar uma olhada, cara, nisso. Usar as coisas de Jet Syncron nesse deck. A ideia é bacana. Só precisa dar um trabalhado melhor. Eu não vou comentar tanto sobre a lista, mas... Cara, dá uma trabalhada melhor nessa ideia. Porque a ideia é bacana. Só precisa melhorar um pouco na execução, basicamente. Mas a ideia é legal. Próximo. BA. Não acompanha muito meta. Ok. É um BA. Usando Jack. Finde Grif. Finde Grif é legal. Porque volta o... O Golden Lord do cara. Ah, 2C. Isso aqui. Vants Finde. É. Ah, sim. Cara, é um BA, velho. Não tem muita coisa que fazer, não. É um BA. É um BA que faz coisa de BA, cara. Não tem como a gente falar muita coisa disso. É um BA. Só que... Esses bichos aqui não encaixam muito bem. Porque o problema... É que se você abre BA, eles não vão funcionar. Então, eu tiraria esses dois carinhas aqui. Porque pra eles rodarem direito... Ou tu abre Ash e Rino. É... Quer dizer... Tu vai ter que abrir um deles e Rino ou Ash. Ou até mesmo Turguide e esse carinha aqui. Não vale a pena eles. Não vale a pena eles. Porque é muito provável que tu vai abrir de mão... De BA. Então eu cortarei esses dois carinhas aqui. Tirando isso, cara. É um BA. Não tem muita coisa que falar, não. É um BA. Próximo... Ah... O deck de Time Tiff ou Anomatopeia. Ah, é um deck de Utopia Double, né? É um deck de Utopia Double? Utopia Double? É não. Tá. Eu sei o que as cartas de Time Tiff fazem. Eu não sei o que as cartas de... De... Google fazem. Eu sei que é um pequeno Enginho disso aqui. Que usa Nodamante. Um Enginho de Rank 4. Ok, é um deck de Exceed. Pronto. É um deck de Exceed. É um deck de Rank 4. Pronto. Acabou. Próximo. Não tem muita coisa que falar, cara. Tipo, não tem como a gente estrondar um deck que já é ruim. Que já é estrondado por nascença. Zodiac Best Deck. Eu gosto de colocar bastante trap. Não, não, não. Beleza. Um Rato. Três Blades. Três Whip Tail. Uma Bunny 2. Aham. Ok. 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 É um deck de Exceed. Cara, não tem como a gente fugir. Eu só, tipo... Eu usaria dois Trator, cara. O Trator é must usar dois. Provavelmente eu tiraria... Ou a alça. Eu tiraria a alça, cara. Porque a alça não te faz muita coisa. Você não tem muito deck de Terra no jogo hoje. Então... Com certeza. A tecita da Monsetrator, é verdade. Só que isso não vai te chegar em nada. Essa alça não faz nada pra você. Essa alça não faz nada pra você. Por mais que você consiga trazer coisas do Grave e da Mancipator, você não tem nenhum Link 3 que vai te ajudar a fazer alguma coisa. Então, com certeza eu tiraria essa alça pra colocar outro Trator. Mas tirando isso, o Main e o Side Deck estão perfeitos. Não tem muita coisa pra falar não. Só realmente usar o outro Trator. Tá redondo, cara. Tá redondo. Ok. Temos mais quatro decks, pelo que parece. Plunder. O cara mandou uma redação. Não vou ler. Ok. Eu não sei o que esse deck faz. Mas o amigo meu, o Rafa, ele tava jogando com esse deck. O deck é bacana, o deck é legal. É isso que eu vou falar. O deck é bacana, o deck é legal. Eu não sei o que mais você usa nesse deck. Pelo que eu lembro... É, tá usando o Fiber também. Provavelmente isso aqui é uma lista boa. Provavelmente isso aqui é uma lista boa do deck. É porque eu não conheço o Plunder. Saber o net? Eu não conheço o Plunder direito. Mas provavelmente essa lista aqui tá boa. Próximo. Necrois. Quero entrar no competitivo de Necrois. E acho que dá. Talvez uma opinião de alguém experiente. Beleza. Necrois. Mirror, duas coisas, três preps. Certo. Uma coisa que me ensinaram. Você não deve usar essa quantidade tão grande de... Impicantations. Porque o negócio dos impicantations é que você quer usar sempre dois dois. Então corta isso aqui e bota outra calent. Porque tu leva muita rent-trap nesse deck. A Vance Ruler é muito bom. Muito bom mesmo. Isso vai te ajudar a fazer várias jogadas. Porque a Ben tem em busca ele basicamente, né? Assim como você pode buscar esse aqui com ela. Cara. Acho que a única coisa que eu posso falar aqui de detalhe é... Sei lá. Tentar encaixar o Pistart em algum lugar. Se não tá usando o Google Início é bom. Tira um disso aqui e coloca o Trocalet. E tenta encaixar alguma coisa pra algum lugar pra Opsart. Porque Opsart te ajudaria bastante aí nesse deck. Consistência é super importante. Sem granas pros potes. Infernois que não usa potes. Ok. Se você é um Infernois que não usa potes... Você tem que usar Leof of Darkness. Obrigatoriamente. E você fica muito dependente das suas voids. Mas... Se você é um deck que não usa potes, tá até ok. Tá até ok. Enfernois que não usa potes, tá até ok. O Sergate. Eu usaria Risoning. Com certeza. Porque não tem um Risoning nesse deck. As suas... É. Tá usando uma Void a mais, né? Pra cada você compra um Void difícil de ela. Pra poder trazer os bichos. É, cara. Assim... Só coloca um Risoning em algum lugar. Opsart também. Ajudaria. Próximo. Próximo e último, na verdade. Ok. É um monte. Até lá. Tô fazendo esse deck menos... Tentando fazer esse deck menos ruim. Desde que cagaram o Cabo de Neb. Beleza. Último deck de hoje, pessoal. Último deck de hoje. Ok. Ok. Um Fiendish aleatória. Um Warning aleatório. Mano. Isso aqui é um deck de 2012, cara. Quer dizer, 2015. Isso aqui é um deck de 2015. Tá igualzinho. É o que você usaria em 2015. Obviamente. Sem Khaled, né? O cara botou até Higek Dark Hole. Não, brincadeiras à parte. Mas, tipo... Ele tá muito parecido com o deck que a gente usaria em 2012. Com o Strike de... Quer dizer, em 2015. É um deck que a gente usaria em 2015. Com Higek Dark Hole. Com o Antispel de Main Deck. Pra ganhar de Necroz e Clifford. Com o Antispel de Main Deck. Com o Antispel de Main Deck. Tira esse aqui. Bota outro Crack Down. Bota Desires. Eu acho que Desires é de boa nesse deck. Desires é, tipo, super de boa. O deck, se eu não me engano, ele pode usar até Extravaganza se quiser. Porque teu extra todinho é de boa. Tá ligado? Tu precisa, tipo, que um Trigger resolva. Sabe? Tu tem esse direito de usar Extravaganza. Né? Então... É. É isso. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A parte 2. Da 4ª edição. Eu queria agradecer a todos os que assistiram o vídeo até agora. Assim como todos que mandaram a Decklist. E, então, é isso. Valeu, falou e até. Até mais.